Eita, pega! Eita, pega! Não puxou o freio! Volta, volta! Como que é que é? Não foi dando ré? Ah, ele não conseguiu puxar o freio de mal, cara! Eita! Caraca, brother! Perdeu o trator! Nossa, cê cai no rio já era, velho! Tá patinando, não foi ainda! Nossa, cê cai no rio já era! Perdeu o trator! Menino, o trator foi embora! Tá gravando? Rapaz, por essa eu não esperava! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Obrigado.